Eu sou a Mary Monteiro, sou radialista, produzo e apresento o programa de rádio América do Coração da Baixada, aqui na Rádio Tropical, a N830, a Rádio Tropical aqui no centro de Nova Iguaçu. O programa vai ao ar todas as sextas-feiras, das 17h às 18h. E hoje, este programa foi totalmente especial e dedicado ao grande professor Ney Alberto Gonçalves, que todo mundo sabe, faleceu, e a gente precisava realmente fazer essa homenagem. Estou representando aqui o América Futebol Clube, também, além do programa, o América Futebol Clube, saudando todos os companheiros do nosso querido Ney Alberto e deixando aqui essa mensagem de conforto, paz, solidariedade a todos, a família, por essa perda tão grande que foi a passagem. Como disse o nosso querido Gabriel Barbosa, também comunicador aqui da Tropical, o Ney não morreu, fez uma passagem para o andar superior, como a gente costuma dizer, e com certeza ele está lá olhando por todos nós. Eu só tenho que dizer uma coisa, nós vamos lutar realmente, é do desejo de todos aqui, que a gente construa o museu, que leve o nome do Ney Alberto, e a gente vai estar lutando, vai estar junto, inclusive, com o próprio Adriano da Concausa, né, Adriano? Para que isso aconteça, tá gente? Então é isso aí, minha solidariedade a todo o povo da Baixada Fluminense, a Nova Iguaçu, por essa perda irreparável. Boa noite, meu nome é Jorge Rocha, eu pertenço à Academia de Letras e Arte de Mesquita, e sou poeta, ator, declamador, e hoje o programa que foi feito aqui, na emissora Tropical, foi uma homenagem, foi uma recordação, foi uma lembrança nossa, exposta numa emissora de rádio, a respeito do Ney Alberto. O Ney que é uma figura que vai ficar sempre na nossa mente, no nosso coração, como um exemplo de camarada autêntico, de uma pessoa valente, de uma pessoa que não recuava diante de nada, de um menino moleque capaz de ser expulso da escola do próprio pai, com as suas ideias, com o seu jeito de ser. De maneira tal, que quando ele fez 70 anos, eu entrei no escritório dele, declamando uma poesia, e por coincidência, era meu e 70 anos. E eu não sabia que ele estava fazendo aniversário, naquele dia. Ele disse assim, mas quem foi que te disse? Eu digo, o quê? Quem foi que te disse? Disse o quê, rapaz? Que eu estou fazendo aniversário. Mas você está fazendo aniversário? Estou aniversariando sim, estou fazendo 70 anos. E é o nome da poesia, há mil e 70 anos. Não sei se passei pela vida. Num caminho só de ida, uma vida passou por mim. Fui criança, menino, adolescente. Jovem, maduro, sou gente. Errando, acertando, sou assim. Então, quando eu acabei de declamar toda a poesia, ele me deu um abraço, disse uma homenagem a mim. Eu digo, não, é a mim mesmo, porque eu já fiz. Antes de você. De maneira tal que aquele foi o Ney, que eu conheci em 1971, com um programa de rádio chamado A Hora do Recreio, onde só participavam estudantes. Para cantar no programa, para ser radiator no programa, fazer humorismo, mostrar poesia, mostrar qualquer coisa, tinha que ser estudante. E eu fazia meu ginásio naquele tempo, e o Ney era o produtor do programa, e era presidente da União dos Estudantes aqui de Nova Iguaçu. Olha, esta foi a figura maravilhosa, bacana, do camarada que ele era. E tantas coisas que eu poderia falar, mas vou deixar que outras pessoas, que também tiveram contato com ele, grande amizade, falem alguma coisa também. Onde você estiver, olha, você agora está conhecendo Deus pessoalmente. Está entendendo? Agora você vai ter todo o tempo da eternidade, para poder conhecê-lo, e mostrar a ele que você, sem querer, querendo, fez a vontade dele, quando amava seu próximo, como amava você mesmo. Que Deus o abençoe, meu amigo. Seja feliz. Boa noite. Meu nome é Doral Meireles, sou professor, aposentado, prefeitura da União do Iguaçu, sou jornalista, radialista, sou teatrologo, cineasta, sou membro fundador da Academia de Letras e Arte de Mesquita, membro da Academia da Arcádia de Letras e Arte de Nova Iguaçu e da Academia de São João de Militia. Conheço o professor Nealberto, conheci, né, desde 1960, quando fazia o quarto ano de ginasial, no Monte Alobato, em que o professor Nealberto, era aluno naquela época, ele nos procurou, foi na nossa sala, fazendo divulgação, dizendo que era candidato pela União Iguaçuana dos Estudantes. Ele foi eleito, dali em diante, comecei e fiz uma grande amizade com ele, pela sua cultura, eu posso dizer que ele foi meu professor, foi a pessoa que me incentivou para a cultura. Então, eu acompanhei no programa, junto com o Jorge Rocha, acabou de falar, um programa estudantil que tinha, era a Hora do Recreio, na Rádio Solimões, ficava ali na Nilo Peçanha, que ninguém mais conhece, era um sobrado, uma salinha muito pequenininha. Então, eu comecei ali com o Ney, depois fizemos shows nas praças, com o Ney Alberto, com o Jorge Rocha, com outros artistas, com o Oscar Rosa, que era meu primo. Então, eu iniciei com o Ney, dirigi o Teatro Arcádio Biblioteca de Nova Iguaçu, e o Ney sempre colado comigo, sempre a nossa amizade continuando. Fui professor da escola até que começa o Leopoldo, onde o Ney foi aluno de lá, e foi professor também. Trabalhei com ele na prefeitura, ele chegou a ser meu diretor para o Congir na Escola Municipal Roberto Vieira, na qual fui professor fundador. Enfim, o Ney foi um amigo sempre, muito uma pessoa maravilhosa, conhecimento fantástico, conhecimento dentro da história. Eu convidei a participar de um filme que eu fiz, um documentário, um longa que eu fiz, tipo uma tetralização também que tinha, e na qual o Ney Alberto fala sobre a história de Nova Iguaçu. O trabalho ficou lindo. Então, o Ney Alberto sempre esteve comigo, eu visitava na Casa da Cultura, e o Ney Alberto, o pessoal, às vezes se equivoca, é só dizer que ele é um grande historiador. Ele não era só um historiador, professor de história, ele também era um grande artista. Ele era compositor de músicas, era poeta, uma pessoa maravilhosa, era uma pessoa irreverente, ele nunca afrontou uma pessoa humilde e pobre. Ele afrontava os grandões, que diziam grandões, que não eram nada. Ele botava ao rei do chão para mostrar que eles não eram nada, que eles estavam usurpando o poder. Ele foi um homem que encarou a ditadura, foi diversas vezes preso, 12 vezes. Ele é um dos anistiados na política. Eu ajudei, apresentei o doutor de Marra Maleda, advogado da Nova Iguaçu, de que ele entrou na justiça e ganhou, é anistiado. Eu também fui perseguido pela ditadura porque isso é amigo dele. E quando eu encontrava com o Ney, o Ney Alberto tinha acabado de sair lá da Vila Militar preso, quando chegava no Paro Oquei, os amigos todos se afastavam, só ficava eu e o Edson Labuto, que era colega dele. Então, os militares depois diziam assim, você faz o santinho, mas está andando com esse cara perigoso, não sei o quê, porque o Ney afrontava. Ele não tinha medo dos militares, não. Tudo que ele resolvia dizer na cara dele, achava que tinha que ser, ele falava sem nenhum receio de nada. Ele tem certeza, aonde ele acompanha a doença dele, a doença séria, veio da próstata, um câncer que ele tinha um tumor, ele fez radioterapia, uma perosa, tomava, e já não estava movimentando as pernas, e ele fumava muito, coitado, e veio a falecer de pneumonia, insuficiência, ele não morreu de câncer, ele morreu de insuficiência respiratória. Ney, que você descanse em paz, e que você esteja ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, lá em cima, com Deus.